Pessoal, vamos lá então? Correção de simulado. Bom, o simulado, como exatamente igual nas três avaliações que serão feitas na última sexta-feira de abril, última sexta-feira de aula, tá? Se tiver algum feriado, na última antecipa. Então, aqui no simulado, a gente pediu o seguinte. Outro detalhe importante, muita gente fez confusão também. A única coisa que me interessa na resposta da prova é o modelo físico de dados. E aí, algumas pessoas fizeram confusão. Então, pegaram aquelas tabelas que nós fizemos nos primeiros exercícios e colocaram aquilo como resposta. Tá errado. Tá? Aquilo lá foi só parte do processo pra gente tentar entender como chegar em um modelo ideal de proposta de projeto pro banco de dados. Então, lembre-se, na prova, a única coisa que eu quero como resposta é o modelo físico de dados. E nós vamos recapitular aqui o que é esse modelo físico de dados e como que elabora ele. Quais os itens que você deve colocar nesse modelo físico de dados. o exercício aqui, fictício, obviamente, né, como todos os outros, fala o seguinte. A Prefeitura Municipal necessita controlar o uso do sistema de transporte público. O que é que precisa saber? O que é que é necessário controlar nesse sistema de transporte público? Qual o fluxo de embarque de passageiros em cada linha? É o primeiro item. Quantos usuários embarcam por dia ou faixa de horário? Quantos embarques acontecem por rua ou bairro? E dos usuários, é necessário saber a faixa etária e o sexo. Outro item. Qual a proporção de usuários de cada sexo? Mais um item. Dos ônibus. Eu preciso saber da idade do ônibus, a quilometragem rodada por dia, por mês ou por ano. Já aproveitando aqui, ó, que eu tô lembrado aqui que outras pessoas cometeram o seguinte erro. Quando a gente fala de idade, gente, em banco de dados, a gente não guarda a idade. Por que que eu não guardo a idade? Porque a idade, ela muda. Se eu cadastro um cliente e coloco a idade dele, 30 anos, vai ficar gravado dentro do banco de dados lá o nome, do Zezinho, com 30 anos de idade. Beleza, mas aí passou três anos, você vai no banco de dados, tá lá, Zezinho, com 30 anos. Então, aqui, a idade do ônibus é a mesma coisa. Você não vai guardar a idade do ônibus. Você vai guardar um ano de fabricação dele. Quando você precisar saber da idade do ônibus, você calcula. Porque, veja bem, a informação armazenada dentro do banco de dados, ela não se atualiza sozinha. A informação dentro do banco de dados, a princípio, ela é estática. Para ela ser alterada, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer algum tipo de atualização via software. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Bom, tá posto aqui os critérios, tá? E a proposta de solução para esse problema está aqui. Depois eu vou disponibilizar para vocês essa imagem aqui. Para que vocês possam confrontar com o que vocês fizeram. Para que vocês possam, depois em casa, ou depois, mais tarde, no final da tarde, aqui na sala, avaliar melhor a resposta sua do simulado com essa correção que nós estamos fazendo aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Eu vou criar aqui um banco de dados para a gente não sei se eu crio um banco de dados, coloco esses dados para a gente simular. se eu faço uma planilha. Não, eu acho que eu já vou fazer aqui direto criando um banco de dados até para que vocês... Não, mas se eu for criar banco de dados... Não, eu vou criar. Vou criar sim. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas aí é bom que vocês já vão ter aí os primeiros contatos com os comandos para criar... para a criação dessas tabelas dentro do banco de dados. deixa eu tentar fazer acesso aqui na minha conta de professor. Vamos ver se vai funcionar. agora eu esqueci a senha. Impossível. Tudo bem? Pode entrar, pergunta aí. Everaldo e David. Vem um dos dois? Everaldo parece o céu do curso. E David? Não. A polícia está te esperando ali fora. O que você fez? Pensão. Pensão no mentir? Ah, não é possível. Eu esqueci minha senha dessa bagaça aqui. vou criar local então. Pronto. Não tem problema não. Deixa eu botar um cara aqui no ar. Vou botar um cara no ar aqui. Vou usar um outro cara aqui. Beleza. bom, eu vou criar aqui um banco de dados. Esse software aqui a gente deve aprender a usar ele mais pra frente, tá? Vou criar um banco aqui chamado simulado. A fonte está pequena, né? A resolução aqui está deixa eu ver se eu consigo aumentar fazer um zoom nesse negócio aqui. Dá pra aumentar aqui. Dá pra aumentar aqui. no editor. Pelo menos na hora de visualizar os comandos vai ficar mais fácil. Beleza. Banco de dados simulado. Aqui vai ficar grande. Aqui já dá pra ver. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Isso aqui é importante porque os códigos que eu vou começar a criar aqui são os mesmos códigos que vocês irão ter que criar pra fazer os exercícios do site SQL Web que eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, vamos lá. Na proposta de solução eu tenho uma tabela de logradouros. A tabela de logradouros tem id e nome id int e nome var char de 45. Então, eu vou criar essa tabela aqui. DateTable logradouros abre parênteses a coluna id do tipo integer not null a coluna 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 nome que é var char de 45. Eu acho que também é not null, né? E depois primary key que é a chave primária dessa tabela que é o id. e depois no finalzinho aqui a gente vai botar um engine igual in no DB e isso aqui esse pedacinho final aqui eu vou ter que deixar pra explicar bem mais pra frente, tá? Não é o foco agora. Mas olha só o que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectado a um servidor de banco de dados MySQL dentro desse banco de dados MySQL eu criei um banco de dados que eu chamei de simulado e dentro desse banco de dados chamado simulado eu vou executar um comando para criação da tabela logradouros e entre parênteses eu vou relacionar quais colunas vai ter essa tabela tá? Aqui acho que eu posso até pôr aquele alto tô em internet Não, é o rei de SQL depois eu vou mostrar pra vocês desse software também depois eu mostro tá? Eu gostei tipo tipo a linguagem esse tipo de linguagem que eu esse software que eu estou usando ele se chama rei de SQL deixa eu mostrar pra vocês aqui ele é um software que dá uma interface mais amigável para que eu possa interagir com uma SQL tá? Então a lógica é essa vai ficar gravado no vídeo que eu estou fazendo aqui o endereço quem quiser depois instalar em casa tá aqui o endereço é só entrar aqui no download e ver aí qual versão te interessa tá certo? Mas não preocupa com isso por enquanto não porque o foco agora é entender esses comandos que a gente está fazendo aqui porque esses comandos você vai ter que fazer nos exercícios depois lá no site bom o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte a gente já está um passo a frente após ter um projeto de banco de dados teoricamente já na sua versão final a etapa seguinte é a criação desse banco de dados então a criação desse banco de dados vai se dar através desses comandos bom nós aprendemos e usamos o MySQL Workbank ele a gente está usando ele porque a partir desse projeto que a gente faz ele já tem a capacidade de gerar automaticamente esses comandos para a gente tá certo? Mas não é porque eu tenho um software que gere esses comandos automáticos que eu não preciso aprender esses comandos então é por isso que mesmo tendo uma ferramenta de projeto que automatiza a geração desses códigos é importante que você aprenda esses comandos como ele funciona como que escreve esses comandos para que você em um eventual problema ou erro você saiba tentar descobrir o que está acontecendo por isso que a gente vai aprender esses comandos tá? esse comando de criação de tabelas vocês estão vendo aqui que ele é extremamente simples eu simplesmente estou mandando criar a tabela aí eu dou o nome para essa tabela abro parênteses e começo a colocar separado por vírgula todas as colunas que vai ter nessa tabela então a tabela de logradouros tem o id que é do tipo integer e é notnul vírgula depois eu tenho a coluna nome que é varchar de 45 também notnul vírgula por último eu especifico qual das colunas da tabela será a chave primária no caso é o id terminei fechei o parênteses esse engine no db eu vou explicar isso mais pra frente certo? terminei vou executar esse comando para executar esse comando eu uso essa setinha azul aqui ó ou o f9 no teclado cliquei processou não deu nenhum erro então eu posso apagar esse comando ou no caso de vocês copia ou salva num arquivo texto pra você estudar depois aí é a critério de vocês cada um aí com as suas estratégias aqui pra mim o que interessa é o seguinte processou sem erro eu posso apagar porque na hora que eu clicar aqui no meu banco de dados simulado e mandar atualizar essa tabela aparece aqui ó tá vendo logradouros eu sei que tá meio pequenininho aí mas depois no vídeo vocês vão poder rever isso com calma e à medida que eu seleciono aqui do lado esquerdo os elementos aqui do lado direito eu consigo mais informações a respeito tá vendo ó deixa eu tentar aumentar mais a fonte desse negócio aqui eu aumentei a fonte geral deixa eu tentar passar isso aqui pra vai deixar aumentar necessário reiniciar não tem problema eu reinicio editor de dados atalhos formatação deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte aqui um pouquinho pra facilitar a visualização de vocês 16 o de sql já tá 25 o de logs o importante é esse geral aqui que eu precisava alterar acho que se eu mudar a fonte aqui deixa eu botar um areal aqui ele vai deixar eu aumentar deixa eu aumentar aqui pra 18 aplicar ok só que eu acho que eu vou ter que reiniciar aqui tá então deixa eu reiniciar ele pra ver se vai ficar essa essa configuração nova ficou esquisitão mas ficou deixa eu ver se eu consigo dar um acho que vai melhorar um pouquinho a visualização aí né é tá melhor então aqui ó eu tenho o banco de dados simulado a tabela logradouros e aí ó deixa eu acho que eu tenho que trocar essa fonte essa fonte ficou muito ruim tá areal que eu pus deixa eu tentar trocar isso aqui pra tem uma aqui que eu gosto muito que é cadê cadê você essa aqui essa fonte eu gosto bastante dela vamos ver se vai ficar menos pior vamos ver vamos tentar com essa bom então olha só criei a tabela de logradouros tá aqui a tabela de logradouros os dados a tabela tá vazia é aqui que a gente vai mexer depois pra fazer a simulação então bom criei a tabela de logradouros então agora eu vou criar a próxima tabela a próxima tabela que eu vou criar vai ser a tabela de usuários id nome sexo e nascimento então mais uma vez eu vou na na aba consulta create table usuários a tabela usuários deixa eu tentar pra facilitar aqui colocar assim pra me enxergar duas coisas ao mesmo tempo aqui tabela de usuários tem a coluna id do tipo integer not null depois tem a coluna nome var char de 45 também not null depois tem a coluna sexo char de 1 not null nascimento alguns alunos criaram a tabela de sexo eu considerei correto tá nascimento do tipo date null aqui no nascimento pelo menos na proposta que não ficou obrigatório mas se a gente achar que é obrigatório é só colocar depois por último define o que que é a chave primária que vai ser o id e fechou por último engine igual ino db ponto e vírgula então vou criar a segunda tabela do meu projeto executei não deu erro então posso apagar esse comando e aqui no banco de dados simulado se eu mandar atualizar agora eu tenho as duas tabelas a tabela de logradouros e a tabela de usuários beleza próxima tabela vou criar essas três tabelas do lado de cá agora vou criar as três depois eu atualizo create table tabela de bairros abre parênteses id integer not null nome varchar de 45 not null e chave primária primary key id fechou engine igual no db eu vou simular um erro aqui para que você entenda o que vai acontecer se você tentar vou separar esse trem aqui na hora que eu mando processar o comando se tem algum erro aparece a mensagem de erro e na mensagem de erro ele vai mostrar exatamente o ponto aonde ele não está entendendo então ele está falando aqui var ch então é próximo disso aqui que ele não está entendendo já até botou o cursor lá para mim aí eu faço a correção do que está errado e processo o comando novamente agora ele processou sem erro ok posso apagar e partir para o próximo create table linhas id integer not null nome varchar 45 not null chave primária gente esse comando aqui é os comandos mais fáceis que tem vocês vão ver que um dos itens que tem aqui na avaliação que vale 20% os exercícios do site SQL web vocês vão fazer exercícios de nível 1 e nível 2 exercícios de nível 1 criação de tabela criação de tabela não tem cérebro nenhum aqui é transcrição transcrição do que você colocou lá no projeto que está lá no modelo físico de dados para um comando é o que eu estou fazendo aqui você está vendo que eu não estou tendo que fazer muita mágica muito raciocínio é ler e escrever exatamente chave primária id eu preciso lembrar como é que é o comando né terminou aqui engine igual inu db ponto e vírgula clico aqui na seta azul executou não deu erro apago esse vou para o próximo create table ônibus teve gente que pôs acento no ônibus integer bot nu ano aqui o que eu falei para vocês eu preciso saber a idade do ônibus então eu vou colocar o ano de fabricação dele e aqui no caso eu estou usando o tipo decimal 4,0 ou seja é um número com 4 dígitos e 0 casas decimais 4 dígitos para guardar o ano o ano não tem casas decimais o ano decimal not null chave primária opa o ano é só isso aqui no caso eu não estou colocando nem a placa do ônibus porque o exercício não fala de muitos detalhes então eu nem considerei placa e outras informações do ônibus primary key id engine igual no db aqui é legal que ele vai colorindo se você não digitar correto ele beleza então criando a tabela de ônibus processou beleza não deu erro posso apagar o comando aí agora o próximo aqui ó vou fazer quilometragens tem uma tabela de quilometragens aqui que eu ainda não fiz vou clicar aqui no banco simulado atualizar que aí eu consigo ver todas as tabelas que eu já consegui criar aqui ó então tem a tabela bairros, linhas, logradores ônibus e usuários vamos criar quilometragens create table quilometragens abre parênteses id integer not null início date time not null faltou a vírgula aqui ó eu estava esquecendo as vírgulas início e término término date time null isso aqui a gente pode até rediscutir esse início e término aqui tá início e término kms small int null e o ônibus não sei se eu coloco ele agora vou deixar vou colocar ele agora ônibus integer not null not null porque se eu vou informar quilometragens eu vou informar o ônibus tá danado né chave primária primary key id terminou engine igual no db ponto e vírgula é ok então tá aí o comando vou processar o comando rodou não deu erro então vou apagar processou aí o outro que tá faltando agora tá faltando a tabela vamos ver se eu consigo fazer um tabela de embarques deixa eu reposicionar isso aqui então vamos lá create table embarques abre parênteses dia date time not null usuário integer not null se eu tô registrando o embarque de um usuário eu preciso saber qual foi o usuário logradouro integer not null preciso saber qual foi a rua que esse usuário embarcou qual foi o bairro que esse usuário embarcou por que que eu tenho que pôr logradouro e bairro não basta pôr a rua da rua eu descubro o bairro não necessariamente certo não é o contrário tem rua se eu falar pra você que o cara embarcou na Leopoldino de Oliveira qual que é o bairro a Leopoldino passa em 4, 5, 6 bairros exatamente então por isso que eu preciso ter essas duas informações pra atender o que foi solicitado no exercício né linha integer not null e só né é então aqui a chave chave primária é o id que eu esqueci de pôr aqui id integer not null agora sim eu vou definir aqui primary key id e fecha e engine igual inu db isso aqui gente ó é eu tô colocando o comando assim pra uma questão de leitura pra mim porque pro banco de dados o comando acaba no ponto em virgo então se eu quiser botar tudo na mesma linha vai funcionar do mesmo jeito tá então a organização que eu tô colocando em separação em linhas aqui é só uma questão estética pra facilitar o meu entendimento lá pro MySQL isso é indiferente pronto funcionou criei todas as tabelas é pra mostrar pra vocês aqui ó quem quiser é lá no meu site eu tenho um exemplo nesse item aqui ó banco de dados e SQL eu tenho um exemplo pra quem quiser depois relembrar desses comandos apesar que vai tá gravado aqui no vídeo também né mas aqui ó deixa eu dar um aumentado nessa fonte aqui senão eu vou ficar todo um cego pronto aqui ó tem um exemplo de um modelo físico e esse exemplo aqui eu gosto mais desse desenho aqui quando eu fiz esse aqui eu usei um outro software diferente do Workbank existem dezenas de softwares que fazem a mesma coisa do Workbank aliás o Workbank ele é mais direcionado pra MySQL existem alguns que são específicos e outros que são genéricos e funcionam pra qualquer banco de dados então se você olhar nesse modelo físico aqui ó eu tenho a tabela de estados a tabela de cidades a tabela de clientes e tem as setas a seta mostra aquela ligação que existe entre as tabelas que mostra qual coluna de uma tabela tem relação com a coluna de outra tabela no Workbank nós também temos isso vocês vão se lembrar só que o Workbank representa não no formato de seta ele usa esse formato aqui ó essa linha pontilhada e essa espécie de pé de galinha aqui na ponta né então é uma forma de representar diferente mas a gente já viu que lá no Workbank quando eu ponho a setinha do mouse em cima dessa linha pontilhada ele me mostra as colunas nas outras pontas nas duas pontas nas duas tabelas esse outro software não já tem a seta e essa seta aponta o seguinte por exemplo a seta que sai da tabela de clientes pra tabela de cidades essa seta que liga clientes a cidade está me mostrando que a tabela de cidades participa com a chave primária que é a coluna que está sublinhada no caso aqui o código consequentemente na seta fala que código é igual a cidade se código é a chave primária de cidades portanto a coluna cidade é a coluna que está aqui na tabela de clientes e aí por que que eu estou falando disso? porque aqui ele mostra esse exemplo de modelo físico e depois ele mostra os comandos ó de criação das tabelas aqui ele faz uma observação porque esse engine no DB que a gente está colocando é só no MySQL é uma particularidade do MySQL que mais pra frente oportunamente eu explico isso bom mas não basta criar as tabelas eu preciso informar para o software de banco de dados no nosso caso o MySQL que existem essas ligações que são essas setas e pra isso eu também tenho um comando específico e o comando também está ilustrado aqui ó vou copiar esse comando ó ele está fazendo vou mostrar pra vocês a seta que sai da tabela cidades para a tabela estados então no caso a tabela estados tem a chave primária que é sigla a tabela cidades tem a chave estrangeira que a gente chama que é a coluna estado então o comando é alter table cidades então aqui ó a tabela de onde sai a seta com a coluna dessa tabela para a tabela onde chega a seta com a coluna respectiva então se eu olhar aqui na seta a seta fala sigla igual a estado sigla da tabela estados igual a estado da tabela cidades isso aqui depois gente pega esse vídeo e assiste isso aqui cinquenta vezes até você entender esse troço tá vou repetir essa seta está me mostrando que a coluna sigla da tabela estados ela corresponde a coluna estado da tabela cidades como é que eu transformo isso em comando tá aqui ó a coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades isso aqui é um nome que eu dou para essa seta para essa ligação você dá o nome que você quiser do mesmo jeito que você dá o nome para a tabela o nome que você quiser aqui nessa ligação nessa seta você também dá o nome que você acha mais conveniente esses dois itens aqui ó eu vou explicar mais à frente tá quando a gente estiver trabalhando lá com com os exercícios de nível 2 então eu vou copiar esse comando só para mostrar para vocês que aqui ó eu vou trocar isso aqui ó vou tirar vou tirar vou deixar só o que está em azul que não muda no comando o restante vai mudar então vamos lá a nossa o nosso exercício aqui ó tem uma seta vamos pegar a primeira essa mais fácil aqui ó a seta essa ligação entre ônibus e quilometragens é eu não estou com o workbank aberto aqui mas a ligação é a coluna ID da tabela ônibus então eu vou colocando lá ônibus a coluna ID sempre a tabela que tem a chave primária da relação é aqui embaixo tá e aí ó o ônibus é a chave estrangeira que está lá em quilometragens então na tabela quilometragens eu tenho a coluna ônibus e aqui eu tenho que dar um nome para esse troço eu vou chamar de kmref ônibus cada um dá um nome que achar conveniente tá gente então percebeu esse comando apesar de parecer que ele é difícil ele é relativamente simples o que está em azul você não muda certo você vai mudar só aqui 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 e aqui essa coluna dessa tabela está ligada a essa coluna dessa tabela e aqui é só um nome para essa ligação o resto a princípio a gente não vai mudar depois que eu explicar isso aqui que vocês entenderem aí tem casos que eventualmente pode ser diferente mas a princípio a gente vai fazer sempre assim ok então vou rodar esse comando vamos ver se vai dar problema beleza não deu problema eu tenho como ver isso tenho aqui na tabela de deixa eu atualizar aqui né simulado atualizar a tabela de quilometragem está aqui esse comando que eu acabei de executar ele cria isso aqui ó ele cria essa linha aqui ó nossa senhora essa fonte aqui ficou ruim pra caramba mas tudo bem ele está me mostrando aqui ó coluna ônibus com coluna ônibus aliás ixi fiz bobagem aqui eu pus ônibus ah não é ônibus está certo é porque o ônibus não está em plural né por isso que ficou igual eu tenho mania tipo plural e singular pra facilitar o entendimento então aqui eu estou falando que a coluna id tem referência com a coluna ônibus da tabela ônibus beleza vamos retomar aqui então então eu não posso perder pra fazer confusão de quais ligações eu já fiz então eu já fiz essa aqui entre ônibus e quilometragem não posso fazer duas vezes bom as outras quatro setas as outras quatro ligações são todas com a tabela de embarques e a tabela de embarques ela tem colunas que estão ligadas a chave primária de outras tabelas por exemplo a tabela de embarques tem a coluna logradouro que está ligado ao id que é a chave primária de logradouros então vou fazer o comando aqui vou fazer os quatro comandos aqui depois eu copio pra lá então beleza deixa eu copiar ele pra cá só pra mim eu apaguei ressuscitei ele o cara o cara da computação que inventou o ctrl z tinha que ganhar um prêmio nobel isso aqui vamos apagar isso aqui vamos apagar isso aqui e vamos apagar isso aqui então legal como é que vamos lá vamos fazer como é que vai ser a ligação entre embarques e logradouros da tabela de logradouros é a coluna id e na tabela de embarques vamos colocar aqui emb ref log lá em embarques a coluna é logradouro beleza então eu vou copiar esse comando vou levar pra cá então eu tô ligando a coluna id da tabela logradouros com a coluna logradouro da tabela de embarques processor deu errado não então beleza vamos pro próximo já fiz essa primeira aqui vou fazer de usuários depois eu passo pro lado de cá então agora eu tenho da tabela usuários também a mesma a coluna id da tabela usuários que vai ligar a coluna usuário da tabela de embarques então só vou mudar aqui agora emb ref uso beleza tá pronto meu comando copiando colando executando não deu erro vamos em frente apagamos próximo comando já fiz essas duas ligações aqui vou fazer as duas de cá agora de bairros para embarques então da tabela bairros também a coluna id da tabela bairros que faz referência a bairro da tabela embarques então vai ser emb ref by coisa de preguiçoso né fica abreviando só pra gente ganhar tempo tá aí o comando executou não deu erro vamos em frente falta só mais uma finalmente que é a de linhas com embarques então da tabela linhas também a coluna id com a tabela embarques coluna linha então a coluna linha com a tabela de embarques com linhas então vai ficar emb ref ok vou até dar um ctrl x aqui colou rodou beleza pronto tá criado meu banco de dados veja que quando eu fiz comando create table se eu atualizar aqui no banco de dados simulado essas tabelas aparecem aqui mas quando eu faço a ligação entre as tabelas elas não aparecem aqui elas cada ligação fica na tabela que não tem a chave primária da relação que na realidade é aquela tabela por exemplo toda toda ligação entre duas tabelas vai ter uma das duas tabelas participa dessa relação com a chave primária sempre regra pode anotar toda vez que você faz uma ligação um relacionamento entre duas tabelas uma das duas participa dessa relação com a chave primária você pode ver aqui o bairro participa com ID e do outro lado tem o bairro linhas participa com ID e do outro lado tem linha e assim sucessivamente certo então se eu quero ver aqui como é que eu faço eu vejo a tabela que não tem a PK da relação então quilometragens se eu for ver aqui tá aqui embarques olha lá embarques tem quatro lembra que a gente fez quatro ligações tá aqui as quatro ok bom tudo isso que eu fiz aqui gente era só pra chegar nesse ponto de pegar as tabelas aqui ó e inserir dados nelas aqui ó eu tenho a possibilidade de digitar aqui ó bairro 1 abadia 2 olinda 3 Alfredo Freire pronto o que mais que eu posso cadastrar aqui no nosso banco de dados posso cadastrar já pros bairros vou pôr logradouros depois vou pôr usuários então vamos lá vamos pôr usuários usuário 1 nome Zeca da Silva sexo masculino data de nascimento vixe 2078 1978 tá fazendo aniversário hoje Zeca deixa eu aumentar esse espaço aqui pra gente enxergar isso melhor né tem dois tem a Maria Rita sexo feminino 1999 08 07 3 Antônio Manuel masculino 2000 01 4 Flávia Alves nasceu hoje a Flávia beleza então já tem vamos cadastrar os ônibus agora vou ter ônibus 1 é 2015 ônibus 2 2018 ônibus 3 2016 ônibus 4 2015 e assim sucessivamente tá logradouros vamos pôr aqui logradouro 1 avenida 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 da Saudade Avenida Leopoldino de Oliveira 3 rua Arthur Machado e assim sucessivamente certo linhas linha sei lá 120 centro abadia aqui gente o nome da linha eu tô inventando como é que é fala o nome de linha verdadeira que tem Uberaba vai linhas gameleira chama só gameleira a linha vixe delta norte 2 norte 2 beleza tá bom só pra bom quilometragens quilometragens aqui a gente começa a ter uma uma mágica e aí presta atenção pra você entender a mágica eu vou registrar uma quilometragem aqui essa quilometragem teve início ontem no dia 4 do 4 a meio-dia e terminou ontem também dia 4 do 4 a sei lá 18 horas foram rodados sei lá 2340 quilômetros em 6 horas dá pra rodar isso? aqui ó olha o que que esse software fez pra mim ele trouxe os busão pra mim aqui ó busão 1, 2, 3 ou 4 qual busão? pra qual busão eu tô registrando essa quilometragem? basta escolher aqui ó como que esse software conseguiu trazer essas opções pra mim aqui? pra mim ligação exatamente porque na hora de fazer o projeto do banco de dados eu mostrei pra ele que na hora de registrar a quilometragem lembra que eu fiz o comando alter table mostrando que a coluna ônibus da tabela quilometragens tá relacionada a coluna id de ônibus então foi através desse comando que o software viu lá dentro do banco de dados que essa coluna ônibus aqui o valor que deve ser informado pra ela deve ser buscado lá na coluna id da tabela ônibus consequentemente isso implica que não é possível informar um valor inválido a gente vai fazer simulações nas próximas aulas pra que vocês entendam isso vou registrar mais uma quilometragem aqui ó aí no mesmo dia 4 às 18 e 1 segundo até no mesmo dia 4 às 23 59 59 rodou mais 980 quilômetros o mesmo ônibus 2 o que que eu tô chutando aqui gente considera o seguinte como é que eu vou saber qual a quilometragem que esse ônibus roda existem várias possibilidades até a possibilidade de automação quando eu falo automação eu tô falando de algum tipo de hardware que monitora a quilometragem do ônibus é possível? certamente até um GPS dá pra é dá pra dá pra descobrir mas eu tô imaginando que é uma prefeitura de uma cidade meio pobre aqui e tem um fiscal lá que quando troca o turno quando troca o motorista ah parou o busão pra trocar o motorista beleza aí eu anoto ó esse eu acho que nem precisava desses dois aqui tá início e término basta eu anotar a a hora que a quilometragem foi anotada aqui eu tô anotando quantos quilômetros rodou mas bastaria eu anotar que naquele horário a quilometragem do busão era X em um outro horário Y e aí depois o que eu faço pra saber quantos quilômetros o busão rodou uai eu pego a diferença de anotação se o cara anotou que o busão tava com 23 mil quilômetros às 6 da tarde e a meio dia ele tava com 20 rodou 3 mil quilômetros o motorista trocou de ônibus o fiscal foi lá e olhou meio dia tá com 20 mil quilômetros rodado o busão às 6 da tarde trocou de motorista outro fiscal foi lá tá com 23 mil rodado então de meio dia às 6 da tarde rodou 3 mil então tá vendo que eu não precisaria de ter essas duas datas e horas bastaria só uma data aqui de registro da quilometragem e qual quilometragem aí eu não colocaria como eu pus aqui a quilometragem rodada seria algo do tipo aqui ó às 18 horas do dia 4 o busão tava com 2340 quilômetros aqui seria por exemplo 2590 então pra mim saber eu faço a subtração aqui e eu consigo saber quanto que esse busão rodou do meio dia às 18 por exemplo é até um ajuste que a gente já pode fazer nesse projeto aqui eu não preciso dessas duas datas basta eu considerar que no dia 4 meio dia o velocímetro lá o marcador do busão tava marcando 2340 quando foi às 18 marcou 2590 então quantos quilômetros ele rodou entre meio dia e 18 subtraia o que eu acho 250 quilômetros ele rodou tá enxergando? se você tá enxergando que isso aqui é possível tá entendendo porque que eu comecei a fazer esses exercícios com vocês só com os dados em tabelas? porque olhando pros dados a gente consegue enxergar se eu consigo ter a informação que eu preciso e aqui agora eu tô vendo que eu não preciso de duas datas coisa que eu não vi na hora que eu fiz o projeto aqui porque eu não fiz as tabelas primeiro eu já fui direto no workbank e desenhei o projeto de cabeça mas agora simulando os dados lá dentro do banco dos dados eu tô descobrindo que eu não precisava dessa data de término bastaria pôr uma data de registro aqui dia e hora do registro ou registro mas dava um nome pra essa data e aí eu consigo enxergar olhando pros dados eu consigo ver que eu consigo ter informação por isso que no simulado e na prova vai ser igual eu falei pra vocês qualquer rascunho que você fizer se você vai desenhar as tabelas primeiro pôr os dados pra ter certeza do que você tá fazendo faz aí numa folha no computador e depois você só transcreve pra mim o modelo físico final que você concluiu que é o melhor na prova vai ser igual tá então aqui a gente põe as quilometragens e aqui ó finalmente eu tenho os embarques e essas tabelas de embarques ela é uma tabela chave e aqui você já tá vendo aqui ó que o software tá me dando para usuário logradouro bairro e linha ele tem uma chavinha verde aqui tá vendo essa chavinha verde é porque na hora que eu for inserir aqui ó embarque 1 foi no dia 4 às 15h18 qual usuário que foi ó ele traz pra mim foi o usuário Zeca que embarcou na Avenida da Saudade no bairro aí vamos desconsiderar ah não dá pra pôr não na Olinda não pega Avenida da Saudade não pega Olinda mas tudo bem como é tudo fictício não tem problema aí ó pronto então o que que eu tô registrando aqui ó eu tô registrando aí ó aqui eu tô considerando automação o que que eu tô considerando automação aqui é perfeito? não é eu tô considerando parecido com o que é em Uberaba o cara subiu no busão ele tem um cartão ele passa lá e registra na catraca certo? então eu tô considerando ali que na hora que eu registro naquela catraca eu tenho um GPS que me diz onde ele tá e pelo GPS eu sei qual é a rua e o bairro por isso que eu informei aqui qual foi o logrador e o bairro eu estou desconsiderando que o desgramado pode sentar no fundo ou na frente do busão e só passar na catraca ou lá na frente aí ele me engana e a informação fica errada entenderam? por isso que no enunciado do exercício eu pedi pra que vocês considerassem uma situação muito hipotética porque ela não reflete realmente a realidade né? e aliás é até bom que seja assim pra gente começar a entender que se a gente estivesse tratando de uma situação real a gente tem que imaginar porque primeiro o dono o prefeito ou o dono da empresa de ônibus colocou um monte de coisa que ele quer saber e aí na hora de implementar isso a gente tem que considerar essas possibilidades né? aí não vai falar pro dono da empresa de ônibus é o seguinte o cara tem um cartãozinho que ele passa pra ele pagar a passagem na catraca e a gente sabe quando ele passa na catraca eu sei quem é o cara porque aquele cartão tem uns que tem cadastro tem uns que não tem tem um que o cara compra lá e a gente não sabe quem é então esses aí é um é um usuário anônimo os que tem cartão que tem cadastro por algum motivo eu sei quem é o cara aí eu sei o nome sei o sexo sei a data de nascimento aí eu tenho informações mas aí o dono da empresa de ônibus fala pra gente não, mas não interessa arruma um jeito eu quero saber quantas pessoas estão embarcando em cada ponto que existe na cidade aí nós vamos falar pra ele beleza vou resolver seu problema nós vamos botar um sensor na porta do busão porque na hora que o cara subir eu vou contabilizar o ponto que ele efetivamente entrou no busão é 100% talvez porque as vezes o ponto tá cheio e entra 4, 5 e não sei se o sensor vai contar certinho às vezes tem um efeito boiada passa 4 de uma vez na porta 5 então não sei se o sensor ah não então não quero eu quero um sistema 100% beleza a vantagem quando o cara quer um negócio assim é que ele tá disposto a pagar vamos trocar não vou pôr o sensor na porta eu vou meter uma câmera 4K apontado pra porta com reconhecimento facial pronto aí eu vou te dar um sistema 100% e aí nós vamos integrar isso com a polícia isso um procurado pela justiça entrar na porta do busão vai mandar um alerta 30 segundos depois tem uma viatura seguindo o busão pra pegar o cara percebe que tecnologicamente a gente tem um leque de possibilidades muito grande qual que é a sua missão como técnico de informática eu diria que é uma missão parecida com a do médico vou tentar fazer um paralelo pra você tentar entender o que eu tô querendo dizer quando você vai no médico você tem uma necessidade que é curar alguma coisa que tá doendo o que o médico faz? o médico tenta entender aquela sua necessidade entender com a maior riqueza de detalhes possível quanto maior for a riqueza de detalhes que o médico tem sobre o seu problema mais fácil vai ser pra ele buscar no leque de tecnologias que ele tem que é um monte de porcaria que vende na farmácia ele vai tentar buscar qual aquelas porcaria lá vai ser a melhor pra resolver aquele seu problema eu tô fazendo esse paralelo porque no nosso caso é a mesma coisa o dono da empresa de ônibus chamou lá pra fazer esse sistema pra controlar essas coisas que ele quer você conhece uma parafernália tecnológica você conhece HD você conhece monitor você conhece software você desenvolve software você desenvolve aplicativo você constrói algoritmo você conhece as tecnologias você conhece câmera você conhece rede de computadores você conhece reconhecimento facial você conhece reconhecimento digital ou seja você é o especialista em tecnologia da informação ele não ele te fala o que ele quer e aí cabe a você buscar nesse universo de tecnologias quais tecnologias e com que tipo de integração você vai usar essas tecnologias pra propor uma solução pra aquele cara percebe e aí tem mais particularidades tem mais semelhanças entre o profissional de TI e o médico você chegou no médico com o joelho doendo 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 aí o médico fala pra você assim principalmente no meu caso que já tô com a idade um pouco avançada o médico fala assim não, isso é idade mas eu viro pro médico e falo assim mas doutor esse outro joelho tem a mesma idade e não dói não, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui aí ele passa um remedinho aí você vai embora toma aquele remedinho uma semana e o joelho doendo o que você vai fazer? que médico de bosta vou em outro e aí você conta pra todo mundo da família e amigos que aquele médico não vale nada você acha que o profissional de TI é diferente? faz uma merda faz bota um sistema que não funciona um troço que não trava você pôs a câmera pra reconhecer os caras que estão entrando aí na hora que você vai ver os dados no banco de dados não reconheceu ninguém você não tem a informação aí o seu sistema dá informação errada pro cara o cara faz um puta do investimento compra 150 ônibus porque o seu sistema falou que o negócio tá bombando e aí na realidade quando vai ver no banco não tem o dinheiro mas o seu sistema falou que tá entrando um monte de gente mas cadê esse dinheiro o dinheiro que entra de passagem não condiz com o que o seu sistema tá falando percebe? então é muito parecido então tomem muito cuidado bom depois de todo esse lenga-lenga vamos fazer aqui um vamos confrontar pra saber se essa proposta de solução com esses dados que eu coloquei aqui nas tabelas vai atender ao que foi solicitado no exercício então primeiro item qual o fluxo de embarque de passageiros em cada linha se eu tô considerando que na tabela de embarques eu tenho o usuário e eu tenho a linha ah quantos passageiros subiram na linha 120 em tal dia ou em tal semana ou em tal mês percebe que eu consigo levantar aqui só nessa tabela de embarques eu sei cada linha vamos botar aqui mais uma só pra ficar bem claro tem mais um embarque aqui tem mais um embarque na mesma linha 120 quantos embarques teve na linha 120? teve dois uma no dia 4 outra no dia 5 de abril então aqui eu consigo levantar essa informação vamos ver o que mais quantos usuários embarcam por dia ou faixa de horário? uai se eu quero por dia eu venho cá escolho o dia e conto quantos usuários embarcaram naquele dia ah quantos usuários embarcam no período da tarde? venho aqui pego todos os embarques desconsidero a data considero só o horário a gente tem função em banco de dados pra separar isso quantos embarcaram entre meio dia e 18 horas? vem cá pega esses dados e consigo levantar quantos embarques aconteceram então esse item também está contemplado quantos embarques aconteceram por rua ou bairro? também tem aqui eu tenho o logradouro posso contar quantos embarques aconteceram se o cara falar assim quantos embarques aconteceram na Leopoldino de Oliveira semana passada? venho aqui seleciono todos os embarques que aconteceram na semana passada pela data pego só do logradouro Leopoldino de Oliveira e te dou a informação então esse item também está contemplado não só por rua como por bairro quantos embarques aconteceram no bairro Leblon venho aqui pego por bairro separo todos os embarques por aquele bairro e faço a contabilização também tenho essa informação dos usuários faixa etária e sexo eu tenho aqui os embarques do embarque eu tenho o usuário se eu for na tabela de usuários eu sei qual é o sexo dele e a faixa etária eu tenho a data de nascimento lembra que quando eu falo idade quantos usuários no transporte coletivo eu tenho na faixa etária de 30 a 40 anos de idade eu não guardo a idade lembra vou repetir isso de novo eu não guardo a idade eu guardo a data de nascimento imagina se eu guardasse eu tenho sei lá o Uberaba tem mais de 200 mil habitantes vamos imaginar que 150 mil são usuários do transporte coletivo imagina que 150 mil fazem o cartãozinho vai lá cadastra pra ter um cartão pra recarregar pelo aplicativo sei lá pra recarregar igual celular não tem que ir lá pagar vai em qualquer sei lá você tem um cadastro lá na empresa de ônibus você pode recarregar seu cartão pra andar no coletivo de várias formas diferentes aí na hora que você faz esse cartão na empresa de ônibus você faz um cadastro eles tem lá seu nome né e em vez de pôr a data de nascimento imagina se ele vai com a sua idade você tem um cartão que você fez você foi lá quantos anos você tem? 15 faz 6 anos que você usa esse cartão lá eles vão achar que você tem quantos anos? 15 é a informação que tá lá mas isso faz 6 anos você já tem 21 percebe? então eu guardo a sua data de nascimento por quê? é uma informação que se altera automaticamente ao longo do tempo então eu guardo a data porque toda vez que eu precisar saber da sua idade eu faço o cálculo aí eu tenho uma informação correta porque se eu guardar a sua idade um ano depois essa informação já tá errada e além no projeto de banco de dados a gente pensa item primordial que a gente discutiu muito no início do semestre importantíssimo eu fazer uma proposta de banco de dados que guarde todas as informações ocupando o menor espaço possível já falei isso 5 mil vezes aqui certo? mas ao mesmo tempo as informações que tem lá dentro do banco de dados elas tem que ser verdadeiras pior do que não ter informação é ter informação errada porque quando você não tem informação você vai falar pro cara da empresa essa informação a gente não tem ele não vai tomar uma decisão baseada na informação que é errada que é muito pior certo? então pior do que a informação é pior do que não ter informação é ter uma informação equivocada tá? vamos ver se tem mais itens aqui que contemplam proporção de usuários de cada sexo ó, beleza você quer saber dá pra saber quantos usuários eu tenho de cada sexo ah, eu tenho 140 mil mulheres e 95 mil homens usuários do transporte coletivo liberado beleza consigo? consigo e consigo mais do jeito que tá aqui ó como eu tenho cada embarque desses passageiros no transporte coletivo eu posso te falar em média quantas viagens as mulheres fazem em média quantas viagens os homens fazem ou seja eu tenho um leque de possibilidades muito maior aqui do que foi pedido no exercício qual a proporção de usuários de cada sexo a gente tem e aí ó dos ônibus idade quilometragem rodada por dia mês ou ano aí a gente entra aqui nesse item ó eu tenho os ônibus eu tenho o ônibus então eu tenho o ônibus de fabricação do ônibus qualquer informação que você quiser se o dono falar assim ó eu quero saber quantos ônibus eu tenho com mais de 10 anos de uso porque eu quero renovar a frota ônibus com mais de 10 anos de fabricação vou leiloar e vou comprar novos se a empresa tem sei lá 750 ônibus imagina se você tiver que pegar os documentos de 750 veículos e ficar olhando o ano fazendo a continha de cabeça pra ver se tem mais de 10 anos aqui com um comandinho desse tamanho a gente levanta essa informação pra isso que existe o sistema software né com as quilometragens eu te falo você quer saber quantos quilômetros o ônibus rodou no mês na semana no dia dependendo da quantidade de registros eu vou ter todas essas informações então do jeito que tá proposto aqui ó eu acabei de simular nas tabelas que é possível atender todas as informações que foram solicitadas no exercício e aqui a gente tem até uma sugestão de correção com relação a essas duas datas início e término a gente viu que não precisa das duas basta uma data só e anota a quilometragem que tá lá no ônibus certo então gente vamos lá vamos tentar relembrar aqui algumas regrinhas importantes na hora de fazer isso aqui a principal delas que eu já tinha falado anteriormente é a questão da nomenclatura a nomenclatura para tabela e colunas eu só uso letras pode usar número pode tá mas eu não uso caracteres especiais a gente já falou disso aqui eu não uso cedilha eu não uso acento tá o workbank por exemplo até deixa você usar mas é dor de cabeça na certa então a gente não usa uma coisa eu já falei isso também são os metadados tudo isso que eu tô olhando aqui logradouros id nome nome sexo nascimento início término km zone isso aqui são metadados isso aqui é nome de tabela nome de coluna isso aqui são nomes que serão utilizados dentro da programação tá então nesses nomes eu não uso caracteres especiais já os dados que são as informações armazenadas dentro do monte de dados eu coloco do jeito que eu quiser se eu precisar botar acento aqui no Antônio que eu acho que deve até ter não sei se tem Antônio pronto aqui os dados é uma coisa esse você escreve como eles efetivamente são os metadados a gente não usa caracteres especiais então quando você vai fazer esse tipo de exercício gente começa um belo de um rascunho com as tabelas no papel mesmo a prova acho que o ideal seria nem usar computador pra falar a verdade tá no dia da prova trazem umas 3, 4 folhas de rascunho use o caderno faça quantos rascunhos você achar necessário até por uma questão de conforto no dia das provas nós vamos dividir a turma tá como a gente tem de 1 e meia quase 5 da tarde metade da turma faz 1 e meia outra metade faz depois do intervalo que vocês vão poder ficar mais confortáveis afasta o teclado bota seu caderno e faz com calma a gente divide a turma fica melhor faz quantos rascunhos você achar necessário faz isso que a gente está fazendo aqui na correção depois que você fez o rascunho das tabelas e propôs alguns dados aleatórios volta no enunciado do exercício e confere se o que está pedindo aqui está contemplado lá nos rascunhos das tabelas que você criou não está contemplado apaga as tabelas e refaz as tabelas e coloca outros dados fictícios chegou na conclusão que aquilo está pronto parte desse rascunho final da tabela para fazer o modelo físico tu vai entregar para a gente assim como ali o modelo vou te entregar exatamente igual eu entreguei no simulado uma folha com explicando o que que é o universo com os critérios que você deve considerar para projetar o banco de dados como aqui tudo bem e você vai fazer e me entregar e você vai me entregar exclusivamente eu preferia que vocês me entregassem até nesse formato aqui entreguem nesse formato a prova vou repetir entreguem nesse formato a prova não façam no formato do workbank porque o workbank aqui na prova se você botar isso no papel eu não consigo botar o setinho do mouse no papel para descobrir quem está ligado com quem fazendo nesse formato aqui fica nítido que a coluna código da tabela cidades corresponde a coluna cidade da tabela clientes e aqui nesse caso eu consigo ver se você colocou nu ou not nu no caso do workbank ele não mostra porque no caso do workbank ele bota colorido um azul mais claro um azul mais escuro para saber nu ou not nu então na prova eu quero um modelo físico exatamente como esse que está na imagem aqui do meu site porque aqui eu vou enxergar lembre-se que como é que eu vou saber o que você definiu como chave primária porque vai estar sublinhado a coluna que é a chave primária aqui ó no clientes é o cpf no estados é a coluna sigla nas cidades é a coluna código como é que eu sei que ela é a chave primária porque está sublinhada tá certo então na prova vocês deverão fazer nesse formato de imagem tudo bem gente tranquilo alguma dúvida bom então o que eu vou fazer vou passar o próximo exercício quando eu coloco que é not null eu estou especificando que aquela informação é de preenchimento obrigatório quando eu coloco null eu falo que o preenchimento é opcional aproveitando a sua pergunta veja que aqui nas quilometragens o término ele foi especificado como null porque nessa proposta aqui que a gente chegou à conclusão que não é melhor essa proposta aqui considerava o seguinte o ônibus saiu o ônibus chegou e ele rodou nesse intervalo tantos quilômetros essa tinha sido a ideia inicial entendeu por isso que o término é null porque quando o ônibus sai eu registro só a data e a hora que ele saiu eu registro esse ônibus saiu nesse horário só quando ele chegar que eu vou alterar para colocar qual foi o término e a quilometragem percebe então quando eu inseri essa informação eu vou colocar o ônibus e a hora que ele saiu término e quilômetros fica null fica vazio quando o ônibus chegar preencho a data e a hora que ele chegou e a quilometragem que ele rodou essa era a proposta inicial para isso mas veja eu não tinha feito o rascunho percebam a importância de estudar esse rascunho exaustivamente até chegar a uma conclusão porque na hora que eu fiz com vocês aqui eu já enxerguei que eu não precisava de ter duas datas bastava eu ter uma data com a quilometragem progressiva e aí eu faço a subtração e eu consigo chegar às informações tudo bem? mais alguma dúvida? alguma pergunta? eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp esse arquivo que tem o simulado que vocês fizeram com essa proposta de solução vou disponibilizar também o exercício 9 que é o próximo exercício que vocês vão fazer para a gente corrigir na semana que vem alguma dúvida? eu vou aproveitar então só para encerrar aqui no site sqlweb.com.br nesse site vocês vão conseguir praticar os exercícios vocês já conseguem fazer os exercícios de nível 1 esses exercícios de nível 1 é isso aqui veja que aqui nesse site todos os modelos físicos que vocês irão ver aqui estão exatamente naquele formato que eu estou pedindo e aí o exercício aqui pede o seguinte criar a tabela empresas a tabela empresas aqui como é que eu faço? é o que eu ensinei para vocês phtable empresas abre parênteses código integer note null vírgula nome varchar de 30 note null vírgula endereco endereco varchar de 40 note null é a capacidade máxima dele capacidade máxima de caracteres seria o tamanho maior da frase ou palavra que você vai pôr lá dentro varchar de 14 note null chave primária primary key código engine igual inodb fiz o comando o que eu faço? clico no botão corrigir resposta esse sistema aqui é um sistema de exercícios onde ele te passa o exercício você responde ele corrige na hora para ver se está certo ou errado então corrigir resposta parabéns resposta correta só que tem um detalhe vocês viram que eu não fiz login se eu não fiz login eu acertei estudei resolvi um exercício mas ele não ficou registrado no meu usuário porque eu não tinha feito acesso então o que vocês vão fazer? façam o cadastro aqui ó cadastro faça seu cadastro depois que você fizer o seu cadastro são poucos dados e-mail, nome, senha são poucos dados aí depois que você fizer o cadastro você vai conseguir fazer o login com seu e-mail e senha a partir daí todos os exercícios que você fizer ficarão registrados no seu login como por exemplo no meu se eu for aqui no item exercícios respondidos é só que eu tenho que fazer login primeiro né uai jesus cadê minha senha será que eu atirei essa senha aqui jesus vamos ver aqui ah lembrei uhul salvar atualiza 52 aqui ó todos os exercícios que eu já fiz quando eu erro vermelho quando eu acerto verde tá vendo tem dois tipos de erro tem o erro que é amarelo que é um erro de sintaxe ou seja aquele comando que eu escrevi ele tá errado na sintaxe ele nem compila ele nem processa o outro tipo de erro é o comando executa ele processa mas não traz o resultado que foi solicitado isso aqui a gente ainda vai aprender lá mais pra frente tá mas a princípio seria interessante que vocês começassem a praticar os exercícios de nível 1 que são os mais fáceis aqui tem um recurso legal clicando nesse negócio aqui ó ele vai pra uma opção de colorido então ó create ele vai colorindo parecido lá com rede tá vendo então facilita um pouquinho e aí ó à medida que você vai fazendo os seus exercícios ele vai registrando e aí ele vai te dando umas estatísticas aqui ó à medida que você vai acertando os exercícios como é que ele contabiliza exercício de nível 1 vale 1 ponto exercício de nível 2 vale 2 pontos exercício de nível 3 vale 3 pontos e assim sucessivamente até exercício de nível 5 hoje nesse site tem 37 exercícios de nível 1 37 de nível 2 342 exercícios de nível 3 105 de nível 4 118 de nível 5 consequentemente é possível fazer 2.147 pontos eu tô com 279 se eu fizer muitos mais eu chego lá bom esse sistema aqui esse site ele é usado em muitas em muitos lugares tá então tem uma classificação aqui ó que mostra são 53 páginas com aproximadamente 50 pessoas em cada página então 50 vezes 50 dá 2.500 aproximadamente pouco mais de 2.500 usuários vocês vão ver que tem usuários aí de várias instituições de ensino diferentes até algumas empresas usam pra dar treinamento e aqui tem os mais CDF que já fizeram estão com mais de 2.000 pontos 1.000 pontos tá então só não se preocupe com esse negócio de ponto tá isso aqui é só um um extra que tem aqui então depois de fazer o cadastro faz o login e começa já a dar uma praticada nos exercícios de nível 1 tranquilo? dúvidas? beleza então eu mando no zap zap o exercício o próximo exercício que é o exercício 9 pra correção na semana que vem